Fiquei apaixonada Quando te vi passar por mim Fiquei admirada Com esse teu olhar Você me deu sorriso E assinou pra mim Não faz assim Fiquei louca por ti Eu não faço mais nada Fico toda assim Sem jeito de te falar, meu bem Sem jeito de te falar, meu bem Eu quero te namorar Vem ser feliz comigo Eu tenho tanto amor pra te dar Se você me aceitar Namorar contigo Meu amor Você é meu vício Namorar contigo Namorar contigo É o forró Modo de caju Namorar contigo Namorar contigo Namorar contigo Fiquei apaixonada Quando te vi passar por mim Fiquei admirada Com esse teu olhar Você me deu sorriso Você me deu sorriso E assinou pra mim Não faz assim Não faz assim Fiquei louca por ti Eu não faço mais nada Eu não faço nada Fico toda assim Sem jeito de te falar, meu bem Sem jeito de te falar, meu bem Eu quero te namorar Vem ser feliz comigo Vem ser feliz comigo Eu tenho tanto amor pra te dar Se você me aceitar Namorar contigo Meu amor Você é meu vício Eu quero te namorar Vem ser feliz comigo Eu tenho tanto amor pra te dar Se você me aceitar Namorar contigo Meu amor Você é meu vício Meu amor Você é meu vício Mas que sonho tão lindo Que eu sonhei Que eu tocava no seu corpo Era tudo lindo Tudo que eu vi Você em meus braços Era tudo que eu sempre quis Ela só aparece nos meus sonhos Eu saio de mim Ou pra outro mundo Pra te encontrar E fazer amor Mas que sonho tão lindo Tão lindo Só sonho contigo Mas que sonho tão lindo Tão lindo Só sonho contigo Só sonho contigo Só sonho contigo Só sonho contigo Mas que um sonho tão lindo Só sonho contigo Ela só aparece nos meus sonhos Eu saio de mim, vou pra outro mundo Pra te encontrar e fazer amor Mas que um sonho tão lindo Só sonho contigo Mas que um sonho tão lindo Só sonho contigo Mas que um sonho tão lindo Só sonho contigo Mas que um sonho tão lindo Tão lindo, só sonho contigo Tanto amor que eu te dei Sei que não encontro agora Tudo eu fiz por ti Mas em mim saudade mora Mas a esperança é sempre a última que morre A felicidade pra mim logo vem Quero um amor que me faça feliz agora Que me abraça e me beija e me queira e me faça sentir o amor que me tem Não quero ser tão sozinho outra vez, oh não Não quero ser tão sozinho outra vez É o borró, nota de caju Te amei, te adorei, me encantei com tua história Acordei e não sou mais tão ingênua toda hora Chega de ter no coração tão magoado Quero a certeza de ter alguém Que me ame e me faça feliz É tudo o que eu quero E não deixa a tristeza e a saudade Tomarem de conta do meu coração Não quero ser tão sozinho outra vez Não quero ser tão sozinho outra vez Mas a esperança é sempre a última que morre A felicidade pra mim logo vem Quero um amor que me faça feliz agora Que me abraça e me beija e me queira e me faça sentir o amor que me tem Não quero ser tão sozinho outra vez, oh não Não quero ser tão sozinho outra vez Eu sei que foi tão bom O que você fez por mim Eu sei que esse nosso amor Que pena tudo se acabou Mas ficaram lembranças do nosso amor Só eu posso ver Tenho que esquecer o que passou Entre nós dois Entre nós dois Você tem outro alguém Agora está tão feliz Eu espero que esse amor Que te ame melhor que eu Ver você nos braços de outro amor Isso é tão ruim Mas tudo que eu posso lhe desejar Eu desejo, eu quero que sejas feliz Meu ex-amor Espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Melhor que eu Entre nós esse amor Tudo acabou Chegou ao fim Eu tenho que esquecer Os lindos momentos Que eu tive ao lado seu JP Gravações JP Gravações É um forró Roda de caju Você tem outro alguém Agora está tão feliz Eu espero que esse amor Que te ame melhor que eu Ver você nos braços de outro amor Isso é tão ruim Isso é tão ruim Mas tudo que eu posso lhe desejar Eu desejo, eu quero que sejas feliz Meu ex-amor Espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Eu desejo, eu quero que sejas feliz Meu ex-amor Espero que esse alguém te faça feliz Melhor que eu Entre nós esse amor Tudo acabou Chegou ao fim Eu tenho que esquecer Os lindos momentos Não consigo te esquecer Vivo pensando em você O tempo todo O tempo todo Você Eu não quero acreditar Mas eu posso te falar O que eu sinto é muito amor Que eu tenho por você Agora escute O que tenho pra lhe dizer Gosto muito de você Sei que esse amor não acabou Pare e pense Pare e pense O que fazes comigo é ruim Me machucando assim Não é desse jeito Pense em mim Um pouco mais Deixe tudo pra trás E vamos ser feliz, amor Pense em mim Um pouco mais Deixe tudo pra trás E vamos ser feliz, amor Solta de gravações Solta de gravações Eu não quero acreditar Mas eu posso te falar O que eu sinto é muito amor Que eu tenho por você Agora escute O que tenho pra lhe dizer Gosto muito de você Sei que esse amor não acabou Pare e pense O que fazes comigo é ruim Me machucando assim Não é desse jeito Pense em mim Pense em mim Um pouco mais Deixe tudo pra trás E vamos ser feliz, amor Pense em mim Um pouco mais Deixe tudo pra trás E vamos ser feliz, amor Agora escute O que tenho pra lhe dizer Gosto muito de você Sei que esse amor não acabou Pare e pense O que fazes comigo é ruim Me machucando assim Não é desse jeito Agora escute O que tenho pra lhe dizer Gosto muito de você Sei que esse amor não acabou Lembro todos os momentos que vivemos Quando separamos Quando separamos quase morremos Pra esse amor difícil me entreguei Nos meus dias mais bonitos te amei Queria ficar contigo a todo instante E ver todos os momentos como era antes Não dá pra esperar Já sofri demais E a saudade, amor Dá-me tirando a paz Eu não vou ficar Te esperando aqui Não suporto ver Você tão longe de mim Meu amor Meu amor Eu te amo Eu te amo Se você não sei viver Há como eu preciso de você Meu amor Meu amor Eu te amo Eu te amo Se você não sei viver Há como eu preciso de você Só também gravações É o forró Nada de caju Hoje eu te confesso Estou perdido O meu coração O meu coração arrependido Hoje eu quero ser melhor que antes Ser seu namorado E seu amante Eu quero te dar todo o meu carinho Esquecer os momentos que estive sozinho Não dá pra esperar Já não faz sentido E o meu coração Parece estar dividido Vou te procurar Te encontrar Enfim Te fazer feliz E que seja sempre assim Meu amor Meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sem você não sei viver Há como eu preciso de você Meu amor Meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sem você não sei viver Há como eu preciso de você Meu amor Meu amor Eu te amo Eu te amo Sem você não sei viver Há como eu preciso de você Meu amor Meu amor Meu amor Eu te amo Meu amor Eu te amo Sem você não sei viver Ah como eu preciso de você Ah como eu preciso de você Eu te amo 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 Quero você perto de mim, quero sentir o teu calor J.P. Gravações Oh, nova Vigajú Bastante simples olhar, você me faz viajar, neste teu sorriso lindo Você me faz delirar, com esse modo de olhar, fico todo sem jeito Meu coração não vai aguentar, basta você me dizer, te amo Foi numa noite de luar, que eu pude te tocar, nesse rosto lindo Tenho o que te dizer, te amo, eu consegui você Não foi um sonho, não Deixa eu te possuir, quero você perto de mim Quero sentir o teu amor Deixa eu te possuir, quero você perto de mim Quero sentir o teu calor Música 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 O teu olhar cruzou com o meu, me conquistou Aquele olhar me feitiçou, será amor Música Só sei dizer que me livrei, me apaixonei Música Me recantei naquele instante Música A vida é um sonho tão gostoso ao lado teu Música Ninguém no mundo é mais completa do que eu Música Sou passarinho com vontade de voar Música É a magia dos amantes Música Eu não quero acordar, eu não quero parar Eu quero é sonhar por toda a vida Música Tira o teu calor, viver no teu amor Jamais ter que sair da tua vida Música Me deixar acontecer De viajar e me entregar nos braços teus Eu sei que não tenho saída Me aquece por favor Me ama sem pudor Me leva até o céu a minha vida Me aquece por favor Me ama sem pudor Me leva até o céu a minha vida Música Eu vou rolar, roda de caixão Música Me aquece por favor Me aquece por favor Me ama sem pudor Me leva até o céu a minha vida Me aquece por favor Música Não, diz que não Música Eu quero ser o teu amor Música Quero alegria no meu coração Música Vem ficar comigo Vem me namorar Vem me dar um beijo Quero te abraçar Vem ficar Vem ficar comigo Pegue a minha mão Vem ficar juntinho Do meu coração JT JT Gravações Teu amor Vem me namorar Vem me namorar Vem me namorar Vem ficar comigo Chegou Pega minha mão Música Música Eu sinto e me diz agora Se é o mesmo que você É um sentimento muito louco Que me excita e me devora Teu olhar não te deixa mais Vem te escuta A voz do coração Não fuja agora Vem comigo Me tirar da solidão Eu te quero como amiga É tão claro Pode ver Te desejo Meu amor Minha paixão Te dou todo o meu carinho Deixe tudo acontecer Fiquei louco Apaixonado por você Na verdade o que aconteceu Eu não sei como falar Quis ser amigo Não consigo Te entreguei meu coração O amor é um sentimento Que não deixa escolher Me diz agora Se eu não tenho Razão por te querer Não te quero como amiga É tão claro Pode ver Te desejo Meu amor Minha paixão Te dou todo o meu carinho Deixe tudo acontecer Fiquei louco Apaixonado por você JP Gravações JP Gravações Por você Por você Por você Por você Que louco Apaixonado por você Por você Por você Que louco Apaixonado por você Por você Por você Que louco Apaixonado por você Por você Por você Olha meu bem, quero que você me entenda O que eu sentia por você Agora a solidão me domina Longe do seu amor, seu prisioneiro da solidão Viver sofrendo nessa agonia Por um amor que foi em vão Nesse amor não tem mais harmonia Fui iludido nessa paixão Tudo acabou entre nós, meu bem Será que foi difícil pra você entender? Adeus, solidão, não quero mais sofrer Vou viver sozinho, pobre coração Olha meu bem, quero que você me entenda O que eu sentia por você Agora a solidão me domina Longe do seu amor, seu prisioneiro da solidão Viver sofrendo nessa agonia Por um amor que foi em vão Nesse amor não tem mais harmonia Fui iludido nessa paixão Tudo acabou entre nós, meu bem Será que foi difícil pra você entender? Adeus, solidão, não quero mais sofrer Vou viver sozinho, pobre coração Tudo acabou entre nós, meu bem Será que foi difícil pra você entender? Adeus, solidão, não quero mais sofrer Vou viver sozinho, pobre coração Música 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 Eu quero teu amor somente para mim Te amo tanto que a vida sem você Não tem razão de ser Tornou-se tão ruim O meu desejo é viver Contigo amor pra sempre Não vou querer perder de novo um grande amor Não vou nem discutir essa situação Eu sei que um eu assim quase não tem perdão Mas olhe para mim e veja o meu coração, entende? E eu também senti essa separação Daí quase morri naquela solidão Amor, perdoa, vem me aquece por favor Me tira essa tristeza, eu quero só o teu amor Não quero te enganar Não quero mais mentir Me deixa te provar que eu me arrependi Não quero te enganar Não quero mais mentir Me deixa te provar que eu me arrependi J.B. Gravações Nó, nó de caju Eu quero teu amor somente para mim Te amo tanto que a vida sem você Não tem razão de ser, tornou-se tão ruim O meu desejo é viver contigo, amor pra sempre Não vou querer perder de novo o grande amor Não vou nem discutir essa situação Eu sei que um eu assim quase não tem perdão Mas olhe para mim, veja o meu coração, entende? E eu também senti essa separação Caí, quase morri naquela solidão Amor, perdoa bem, me aquece por favor Me tira essa tristeza, eu quero só o teu amor Não quero te enganar, não quero mais mentir Me deixa te provar que eu me arrependi Não quero te enganar, não quero mais mentir Me deixa te provar que eu me arrependi Não quero te enganar, não quero mais mentir Não quero te enganar, não quero mais mentir Não quero te enganar, não quero mais mentir Me deixa te provar que eu me arrependi Não quero te enganar, não quero mais mentir Não quero te enganar, não quero mais mentir Só tá pegando ações Não quero te enganar, não quero mais mentir 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 Obrigado.